Aí galera, beleza? Boa tarde, quase boa noite, são 17 horas e 45 minutos, dia 29 de setembro de 2015 Tamo aqui na rodovia Presidente Brigadeiro Faria Lima, que liga aqui a Barretos Já passei de vir, já estamos no estado de São Paulo, daqui a 30km estamos em Barretos Galera, do Youtube, eu sei que tem muita gente nova aí que não me conhece, não assistiu talvez uns 3, 4 vídeos Não viu como que é a minha personalidade, gente, hoje de manhã eu fiz aquele vídeo ali, é tipo o que eu tava escrito lá Dando explicações, aquele vídeo ali foi mais direcionado à comunidade do Facebook E eu ainda falei brincando assim, um tom bem fechado É, tô aqui esperando, ver se alguém vai vir pagar um café aqui em Anapa A gente teve gente que acreditou que eu tava brigando com o pessoal Meu Deus, que absurdo gente, que que é isso? Pelo amor de Deus, um pouquinho assim de raciocínio Um pouquinho assim só de raciocínio Pelo amor de Deus, já tem um monte de gente dando negativo lá no vídeo Porque achou que eu tava falando a verdade Que eu tava brigando com as pessoas que não foram lá, pagavam café, um pão de queijo pra mim Ah, pelo amor Não sei nem porque que eu tenho que dar a explicação, viu Olha, gente, eu sou uma pessoa que nos meus vídeos só tem brincadeira Não tem nada de coisa desse tipo aí A maioria dos vídeos eu falo brincando as coisas E tem gente que tá achando que eu tava falando a verdade Que eu tava brigando Que eu tava nervoso com as pessoas Ah, dá licença, o que que é isso? Tem gente que ficou negativando o vídeo lá Porque achou que eu tava em ponto Teve um até que falou assim que as pessoas não tem obrigação nenhuma de pagar café pra você e te dar pão de queijo Você viu o tamanho? Eu tenho que rir pra não chorar, viu Eu tenho que rir pra não chorar, falar a verdade, viu Ah, dá licença, olha, gente, pelo amor de Deus, não faz isso que eu digo não, mano Pelo amor de Deus, vocês se subestimam, minha capacidade de raciocínio Pelo amor de Deus, não faz isso não, gente O que que é isso? Vocês me matam desse jeito, de vergonha Brincando lá, achando que eu tava falando de sério Mas esse vídeo, eu acho que é o terceiro quadro abaixo desse aqui Tá ali, ó Essas explicações podem me ajudar Eu falei, ah, tô bravo, o que que eu vim pagar o carro? Dividindo que eu queria, tô, que eu tava bravo de verdade Porque as pessoas não foram lá, vão pagar café e pão de queijo Ah, o que que é isso? E negativou o vídeo, achando que... Outros mandando manter a calma Que eu tô precisando de férias O outro já disse, já ele tem a calma, você tá muito nervosa Ah, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não, gente Não faz isso não, o que que é isso? Não sei o que acontece, pelo amor de Deus Vocês não me podem fazer uma brincadeira, nenhum tipo de... É brincadeira que já tem gente que leva tudo a sério Faz isso não, gente, só brincadeira Que isso Olha as galinhas ali, ó Eita, galinhão na bonita, caipira ali Beleza, galera? Abraço pra vocês aí, que tão indo ali, vou dar... Vai chegando aqui em Barretos Dá um pernoite lá em Eralhaquara Sai amanhã cedo pra casa, se Deus quiser O Domingão, hein, lá no programa da Eliane Os melhores vídeos do YouTube Vai aparecer eu lá ao vivo, hein Não sei, rapaz, se eu vou ficar com vergonha Se eu não vou O que que vai acontecer? Se eu vou encargar um personagem do Gerardinho Nogueira ali Eu vou falar meio mineiro, meio goiano ali Que eu acho muito bacana, muito chique, bacanizado Eu sou fã do Gerardinho Nogueira e... Todos os meus casos eu puxo um pouco pro lado dele Eu gosto muito da forma que ele fala, contar os casos Pra mim, um dos maiores contadores de casos que existe... Que existiu Foi Gerardinho Nogueira Aquele cara... Só que você tem que ter vivido um ato Na roça, caipirão, senão você não entende as prosas dele, não Mas é muito bacana Eu... Sempre que eu vou contar algum caso Eu sempre procuro me expressar de alguma forma nas palavras dele Porque eu acho muito interessante Eu dou risada sozinho de mim mesmo Então, domingo eu vou estar lá no programa da Eliana Os maiores vídeos do YouTube Eu quero, ó Quando eu aparecer lá, eu quero estourar a audiência, hein Quero arrebentar mesmo a boca do balão Pra eles dar valor pra nós Quem sabe dá a chance da gente falar um pouco lá sobre a vida do caminhoneiro Sobre o dia a dia Porque tudo na televisão ele gira em torno da audiência, né Se você vai uma pessoa lá e dá audiência Eles tendo que segurar a pessoa lá no palco E eles me segurando lá Eu posso ter uma brecha de falar alguma coisa, né Falar um pouco da vida do caminhoneiro Sobre os nossos trabalhos Sobre o que a gente faz na vida Mas tudo isso depende da audiência Se levantou lá em cima Entrou uma pessoa no palco A audiência foi lá em cima Os caras segura o cara no palco Nem que seja só pra ficar ali Então vamos lá Vamos arrebentar a boca do balão Vamos dar audiência pra nós Tentar ver se falamos alguma coisa ali Eu não vou ganhar nada Só vou ganhar a passagem do avião Hotel, café da manhã E o translado ali Pra lá e pra cá Só pra aparecer lá Vou tentar fazer um merchan ali Do meu canal no Youtube Da comunidade no Facebook E mandar um abraço pra galera E vocês todos aí no geral Vou tentar segurar Quem vai me segurar lá no palco Vai ser a audiência de vocês, hein Já recebi as passagens Já peguei A passagem pra ir domingo É sábado Às 18h30 Eu embarco lá no aeroporto Afosso Pena São José dos Fiais E vim pra São Paulo Passa a noite Tô até dormindo E a gente vai ao vivo Lá no Proprima da Iliane Lá naquele quadro Os melhores vídeos do Youtube Vai arrebentar a boca do balão Vamos valorizar a classe Cadê a união? Quero ver a caminhoneirada em peso Segurar eu lá no ar, hein Pra me dar chance De eu falar alguma coisa de nós lá Porque senão vai ser Vai ficar só engraçadinho Três minutos e acabou-se, né Segura eu no palco lá, galera Me segura lá Que nós vamos ver se falamos Alguma coisa de bom pra nós Um abraço, galera Tudo de bom Estamos chegando aí Pé de Barretos Domingão Dia 4 do 10 Um dia depois do meu aniversário Que vai ser no sábado Vamos lá no No programa do SBT Teve um monte de gente Que rodeou aí Mas A única que correu atrás Foi essa aí mesmo A Gabriela lá do SBT E vamos Vamos bombar Vamos bombar Vocês que vão me segurar lá no palco Porque eu quero audiência total, hein Valeu, galera Um abraço Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau